E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar com vocês, como vocês podem ganhar o item da capa, link do mapa do evento na descrição. Galera, pra ganhar o item é muito simples, tudo que você precisa fazer é terminar, né galera, de votar, isso mesmo. Então você vai vir nessa parte aqui, ó, que aqui vai ter, né galera, pra você poder votar. Inclusive, se você quiser ganhar os outros itens desse mapa, confere o canal. Quando você vir aqui perto, vai aparecer isso aqui, e aí você precisa completar, né galera, aqui essa votação. Então você seleciona um desses daqui, clica até fazer essa marcação, vai pro próximo, seleciona um desses aqui, né pessoal, clica até aparecer a marcação. Vai pro próximo, seleciona um desses daqui, né galera, clica, vai pro próximo, e seleciona, né galera, um desses daqui, clica, né pessoal, e vai pro próximo. E na hora que tiver aqui, pessoal, pra ganhar, né galera, a conquista é só você finalizar aqui o voto. Quando você finalizar o voto, né galera, você vai ganhar a conquista, como vocês podem ter visto, e vai ganhar o item, galera, muito simples e fácil. Terminou de votar, né galera, ganha a conquista, e ganha, né galera, aqui esse item. Então galera, esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui, nós só estamos no próximo vídeo. E aí